O episódio de hoje tá muito bom, cara! Logo de cara, quartas de final aí da Pokal e na sequência já temos o adversário da Champions League. Não, da Europa League mesmo, mas é o Lyon. É um adversário muito forte, um time francês e tudo mais. Depois voltamos à Bundesliga, vigésima quarta rodada pra encarar o Borussia Mönchengladbach. E ainda se der tempo, a gente já vai direto pro segundo jogo da fase de 16 avos na Europa League. Bundesliga tá emocionante, né mano? Olha só, um pontinho do Bayern de Munique e só tem jogão agora pra sequência. Faltam 10 rodadas após a vigésima quarta aí. Sobre a Pokal, como vocês viram, a gente vai encarar agora o Hoffenheim e se passarmos já teremos provavelmente o Bayern de Munique que vai enfrentar o Frankfurt. E na Europa League, tá aí todos os confrontos, né? Dessa fase de 16 avos tem alguns times bem famosos, mas tem boas zebras aí, como é o caso do Young Boys. Eles vão pegar um adversário não tão bom, assim como o Ufa, que vai encarar o poderoso Tottenham. Já falamos ao vivo da Bayern Arena pras quartas de final da Pokal contra o Hoffenheim. E aquele nosso esqueminha maroto de sempre. Chega explodindo o botão do like, vamos bater uma meta de 1.300 pra desbloquear o vídeo o quanto antes. O próximo pode sair ainda hoje se vocês esmagarem o botão do like. E pra todo mundo que curte a série mas ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia e bora pra essas quartas de final. Também confiram o Geração Gamer 2, o meu canal secundário, link na descrição. Muito futebol por lá também. E vem contra-ataque aí do Bayern com o Perebinha. Já tá pedindo lá à frente o Paulinho, tem o domínio, voltou com o Pereba. A gente faz o giro, vamos distribuir na direita. A bola é boa no 35, tem o 11 pedindo, o Pereba também. Vamos tentar a infiltração, mas tem falta nele. É uma bola pra cruzar, hein? O camisa 11 tá preparado, então pede essa pra gente mandar no canto. O goleiro voou e ela passou perto. Pereba buscando o jogo. Já vem trazendo o time pra frente. A enfiada de bola quase deu ruim. Ainda volta com a gente. Vamos lá ao tapa. Pereba de primeira rolou essa pro 35, bate no gol. Ele não tocou, ele não chutou, ele não fez nada. Devolveu a bola pro Hoffenheim. Caraca, olha o vacilo da defesa. Lançamento, Hoffenheim chega! E o nosso goleirão salva o time. Se você não tá sabendo, meu irmão, é um jogo só, é jogo único. Perdeu, tá fora. E a gente é o atual campeão dessa pocal. Hoffenheim começa a gostar do jogo aí no segundo tempo. Chegaram mais uma vez. Tapa, vai mano, passa, passa. Tome essa bola nas costas do marcador. Ele tocou. Eu não entendi, véi. Por que que ele não correu? Por que que ele não correu com a bola? Mas segue ainda o Bayern Leverkusen. Tem bola atrasada. Pereba deu uma levantadinha pra tirar ali do primeiro. E cair no segundo. Opa, Bayern recupera. Vamos lá, 11. Calcanhar aqui, mano. Vamos distribuir. Bota o time pra correr, Paulinho. Cruzamento vem fechando. Defesa afasta. A sobra ainda é do Bayern. Repressão. Pereba bate pro gol. Goleiro defende. Papo Gomes. Na dividida ali, deu ruim pra ele. Defesa afasta estranho no pé do Bayern. Aí o Pereba de novo. Vamos carimbar no canto. O passe não tá bom. É um chute, não tá bom. Falta perigosíssima pro Hoffenheim. Bola cruzada no segundo pau. Defesa afasta. E vamos se mandar agora, tio. Bora pro contra-ataque. Pereba inverte. Boa bola lá no meio. O Bayern vai disparando. O Pereba tá sozinho na esquerda. Ah, para. Para que ele tem todo o espaço pra mim. Para, mano. Fala sério. Fala sério. Olha o contra-ataque que o doido arrumou, mano. E temos de novo o Tali disparando. Toca no Pereba. A gente já tá com o zagueiro no ataque, assim como o Hoffenheim. Perebinha vem pra cima. Vamos, Pereba. Deu o corte. Limpou. Olhou. Mandou. Pra fora de novo. Agora, hein. Pode ser o último lance. E vai ser o último. Enfiada de bola no Pereba. De frente. Rolou. Paulinho devolve no meio. Gol do Bayern Leverkusen. É dele. Perebinha na assistência marota do Paulinho. A dupla brasileira comanda na Alemanha. E a classificação na Pokal foi graças a essa tabela. No último lance do jogo. Já encaminhávamos aí pra uma prorrogação, moleque. E vai acabar a partida a fim de papo. Rumo ao bicampeonato da Pokal. A gente segue vivo. E se liga quem classificou, hein, mano. Borussia Mönchengladbach vai enfrentar o Red Bull Leipzig. E a gente vai pegar o Bayern de Munique. Assim como foi na última Pokal. Nas semifinais. Cara de sorrisão do Pereba, moleque. Levanta a moral de qualquer um. Esse sorriso lindo, hein, Pereba. Bora então agora, mano. Pra mais um drama. Mais um jogo dessa vez na Europa League. A primeira fase já foi. Agora é 16 avos. Primeira partida é no estádio do Lyon. Todo mundo no esquema. Todo mundo conhece as regras. O empate aqui tá excelente. E se for com gol, melhor ainda. Autoriza o árbitro. Tem bola rolando na Europa League. Vamos, vamos, Pereba. Vamos, Pereba. Faz o giro. Dá o drible. Segue o lance. Vantagem pro Bayern. Esticou ela na ponta. Correu pro meio. Fechadinho. Passou do Vargas. Pereba de novo. Distribuindo o jogo agora pela esquerda. Vamos acompanhar a Palácios. Tem o domínio. Botou na frente pro Pereba. Linha de fundo. Olhou pro meio. O cruzamento. O cabeludo novamente evita o gol. É esse canteio pro Bayern. Tentando o bicampeonato da Europa League. 2026. A gente venceu em 2024. Oh, Pereba. Passou triscando essa bola. E tem mais jogo. Time segue na pressão. Segue no fluxo. Vamos, Pereba. Deu o giro. Tentou a finta. Tentou o passe também. Nenhum dos dois deu certo. Só manda. Só manda, cara. Bolão ali pra direita. Vem lançamento pro Vargas. Ele vai sair livre. Capricha no chute. Fez a finta. O Pereba apareceu. Bola nele. É gol. 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 Do Leverkusen. Perebinha. Perebinha. Dá uma ajeitada nesse cabelo. Tem um quilo de gel nele. Não mexe nem a pau. Mas tem bola na rede. Tem o monstro. O ídolo do Bayern Leverkusen. Mais uma vez pra definir uma sapatada de canhota. E um excelente resultado aqui na França. 1x0 no Lyon. Nossa, camisa 10. Fez essa falta ali. O Vargas chegou chutando bola com tudo. Mas é muito perigoso a falta aí. Lucas Paquetá na bola. Pra bater de canhotinha. A bola desviou na nossa barreira. E é esse canteio. Se liga na batida. Ela tinha endereço. Lyon deu uma sapatada em cima do nosso goleiro ali. Ele segurou, velho. E já sai jogando com o Pereba que já distribui jogo. Vamos descendo. O Vargas tá jogando bem. Tá aparecendo. Pedindo essa. O Pereba já viu. Tocou nele. Vamos puxar no meio. Vem Vargas de novo. Naquele nosso esqueminha maroto. A curva veio pro meio e não abrindo do goleiro. Termina o primeiro tempo. Excelente primeiro tempo do nosso time. O Lyon arrumou mais uma excelente falta aí pro Paquetá na canhota. O Lyon bateu. Defendeu. Boa meu goleiro. E ele já sai aqui com o Pereba. Mas tá de sacanagem, né? Bola alta é difícil pra gente. A chance do empate. Saca só o que aconteceu. Não foi gol. Passou a direita do goleiro. Tem bola pra correr aí no minuto final da partida. Perebinha. Não, mano. Eu chutei fraco. Eu sempre quis fazer isso pra surpreender o goleiro. Ele dá um passo pro meio pra tentar antecipar um cruzamento. E a gente bate e rente a trave. O goleirão tava ligado. Fim de papo. 1 a 0. Que resultado pra gente decidir na Alemanha. Tá lá, hein? Voltamos pra Bundesliga. Um ponto do Bayern de Munique. E estamos encarando o quarto colocado, mano. Que se perder agora praticamente dá adeus as chances de título. Bora rolando. Bola rolando contra o Borussia Mönchengladbach. Paulinho, hein? Pereba ficou ali de longe só bizoiando. Recebe o passe. Vamos encarar. Dá aquela penteada. Espera o contato. Ui, papai. Nossa. Ele foi puxar. Ah, para. O cara não aguenta tomar um corte seco. Ele não aguenta. Ameaçamos ir pra lá. Oi. Onde você vai? Ele tem que dar um tapa no Pereba. É uma bola pra cruzar. Pede curta. Vamos lá, mano. Manda na curta e corre que a gente vai soltar uma bomba de fora. Voltou de novo. Pereba pede. Ameaça. Oi. Oi. Vamos trazer. Vamos trazer. Vem comigo. Toma esse passe. Paulinho. Paulinho tá na banheira. Borussia é perigoso. O Borussia é cruel quando chega. Não faz o gol. Perdeu. Falta promissora pro Borussia. Tocou na barreira e sai em escanteio. Segunda etapa. O Borussia chega novamente. Uma bola frontal. Mas o chute longe dali. O time não tá jogando bem, cara. Tá nítido isso que o cansaço lá na França foi grande. Tem bola ali tocado. O Gabi vem passando. Ficou de fora dos dois últimos jogos. Agora volta, né? Tava lesionado. Tem bola com o Pereba. Traz pro meio, Pereba. Olha ali o Paulinho. Toma essa. Gera, mano. Era pra bater, mas ele rola. E o Pereba solta o foguete. Era pro Paulinho chutar, mas acabou que ele fez uma grande jogada rolando pra gente. O Pereba pegando de primeira, mano. Tá saindo um pancadão. Na área não adianta, né? Vamos chegar perto aqui pra uma bola curta. Tocada já. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Ui. Vamos fazer o giro. Faz uma gracinha. Faz uma gracinha. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Ele... Nossa. Opa. Tomou de volta. Tá valendo tudo. Chegou pro chute. Preferiu o passe. Vamos lá. Tem mais jogador pra tabelar. Pereba dá o toque no Paulinho. Faz, 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 faz. Paulinho. Gol do Bayern. Liverpool, senha dele. Paulinho. Que de pequeno só tem o nome. Sobrenome, não sei. Mas é o Paulinho. Ele joga muito. Solta a bomba. Tá dentro. Na saída de bola, olha o que me acontece. Um chute e a bola vai muito longe do gol. Cara, vamos deixar o... Nossa. Vamos deixar o Pereba mandado ali. Vamos lá, então. Pereba solta um foguete. Goleiro em dois tempos. Ficou com medinho de encaixar essa. O Borussia não para de atacar até que uma hora dá zebra, né, mano? Até que uma hora eles chegam e não fazem o gol de novo. Segue 1x0 pra gente. Outra bola ali, hein? Pra correr, mano. Vem, Paulinho. Toma essa de coice. Devolveu no Pereba. O Pereba redevolve. Redevolve. E passa ali. Vamos lá. Chegou. Na boa do jeito que ele gosta. Mas o chute não saiu forte. Manda. Manda, cara. Manda. Tô sozinho, mano. Tô solitário nesse futebol. Bola com ele. Já retoma. Dispara. Vai. Ah, eu quero matar o Paulinho, né, mano? Aí eu dei muita moral pra ele e acabei exagerando. Fim de papo. 1x0. Mais uma vitória. Mais uma rodada que a gente permanece na liderança. Sorte nossa que o Bayern empatou seu jogo. A distância sobe pra três pontos. E agora, bora jogar, então, o jogo da volta na Europa League. Bayern Arena. 1x0 foi lá no estádio do Lyon. A gente joga por um empate. E a bola já tá rolando pelo gramado. Só corre. Só corre. Lança essa bola. Bolão. Bolão do Pereba. Ele domina. Pode devolver. É o que ele faz. Linha de fundo é do jeito que a gente adora. Vem trazendo. Rolou lá pra trás. Não tinha espaço. Aí o toque agora. Vamos, Pereba. Vamos, Pereba. Ele buscou essa bola no ângulo. Apelão ao extremo, o goleiro do Lyon. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Balançamento pro Papu. Posição legal. Chutinho. Fraquinho. E aí, mano? E aí? O que você me fala? Lucas Paquetá. Se tiver a dancinha, eu te dou um tapa, cara. Nossa. Piorou, velho. Ele abraçou alguém que é... Alguém transparente. O homem invisível é torcedor do Lyon. E ele gosta do Paquetá. Olha só a sequência. Veio bola tocada. O desvio no nosso jogador. Matou. 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 Tem, tem. Passa e Papu. Segundo tempo já rolando. Aí bola no Pereba. Tentou a infiltrada. Vai brigar. Vai brigar. Valeu a briga. Retoma novamente. Vai tocar pra lá ou dá o corte. Tentou o corte. Paquetá. Bateu direto pro gol. Ela explode no travessão. No rebote tá com o nosso goleiro. Quase, quase o segundo que vai nos eliminando se fosse gol, né? Mas vamos lá. Segue Papu. Brigou, ganhou. Vem o argentino com ela. Papu Gomes volta. No Paulinho recebe. O Pereba passa. Pediu na frente. Se estica todo, mano. Mas não deu pra alcançar. Pereba, Pereba. Valeu a força. Ganhou no Bruno Guimarães ali no pé de ferro. Aparece pedindo cruzamento. É no camisa 6. O Cossonou. Cossonou. Assim não. Ganhou. Ganhou. Pereba mata na caixa. Distribui. Pode ser agora. Pode ser e vai ser. Pode ser e vai ser. Bola no Pereba com gol aberto. Gol. Gol. Bayer Leverkusen. Penteadinho tá na régua. Tá na moda, na moral. Quando ele tá feio. Esquece, meu chapa. Esquece, meu parceiro. Bola tocada na moral. Ele ganhou na força. Veio trazendo e tocou. Na saída do goleiro. É o gol do empate que vai nos classificando. E vai ter emoção até o último segundo. Bola pro Paqueta. Aberto demais. Ele errou. E o Pereba vem buscar essa. Vamos ganhar na altura. Vai, vai, vai. Sobe, Pereba. Pode ser um contra-ataque. Eles estão com os zagueiros no ataque. E tá tudo aberto. Tá muito aberto, mano. Tá aberto demais. Igual... Eu não vou falar o quê. Mas tem bola lançada. E vamos lá. Vamos lá. Bola no Pereba. Quem tá na área não tem ninguém, mano. O cara tava marcado ali. Vamos, Juiz. Fim de papo. Termina essa bagaça. Estamos nas oitavas de final. Eliminamos o poderoso, difícil, complicado e enjoado Amargo Lyon. Pereba melhora em campo novamente. E olha só como ficaram os resultados, cara. Avançaram vários times. O Arolka 5x0 na Fiorentina. Uma grande zebra. O Heráclis do nosso grupo foi eliminado pelo Trabzons... De alguma coisa. Pelo amor de Deus. Ufa. Eliminado pelo Tottenham. E tem outros resultados aí não muito interessantes. Mas é isso. No pique, mano. Tamo junto. Até a próxima. Deixa o like aí, vacilão.